Oi gente, tudo bem? Bom, a receita de hoje vai atualizar para vocês todas as definições do que é uma comida comfort food. Sabe aquele tipo de comida que além de encher a pança, ainda aquece o coração? Pois é, hoje é dia de sopa de cebola. Bom, essa receita é relativamente fácil, mas exige um pouquinho de paciência, mas vai por mim que vai valer cada segundo de espera. Mas antes, aproveite, desce aqui, se inscreve no canal e ative as notificações, porque eu quero trazer muito mais receitas de aquecer o coração aqui pra você. Aqui na panela eu vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga. Assim que a manteiga derreter, acrescente seis cebolas grandes picadas. Como a cebola varia o tamanho, então mede mais ou menos o tamanho da panela que vocês vão fazer a sopa, tá? Ó, encheu bem a minha panela. Percebam que a cebola encheu a panela, mas fiquem tranquilos que essa quantidade de cebola vai ficar assim. Deixa a cebola aqui cozinhando, vá mexendo aos poucos e aqui é paciência, tá? Enquanto isso, coloque esses pães numa assadeira, regue com azeite e leve no forno até dourar. Olha como que tá a nossa cebola, bem douradinha, reduziu bastante a quantidade. Tudo aqui, ó, é sabor. E esse processo de caramelização da cebola durou em média 40 minutos. É claro que vai depender do tamanho da panela, do fogo, da quantidade de cebola, mas é mais ou menos por aí. Eu vou adicionar cinco dentes de alho picado, 100 ml de vinho branco seco e deixo o álcool evaporar. Esse vinho, além de dar sabor, vai trazer uma acidez pra sopa. Bom, agora eu vou acrescentar louro, raspas de noz moscada a gosto, uma colher de sopa de vinagre balsâmico. Esse caldo de frango eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, pra quem não conferiu, conferir depois de ver esse vídeo. Ó, tô acrescentando aqui um litro e meio de caldo de frango. Tempere agora com pimenta do reino, sal. Eu vou colocar também uma pimenta a dedo de moça. E agora deixa esse caldo ferver e reduzir pra consentar todos os sabores. Bom, aqui ela reduziu e chegou na textura que eu quero. E será que eu já sirvo? Não! Porque ainda a gente tem o grão final. E depois que eu apresentar isso pra vocês, eu não quero ninguém saindo desse vídeo aqui sem curtir e compartilhar essa receita com todos os grupos de WhatsApp. Combinado? E eu vou ficar de olho, hein? Bom, e agora aqui, galera, em cima da sopa, lembra daquele pãozinho que a gente levou pra torrar? Eu vou colocar ele aqui em cima. E pra melhorar ainda mais, eu vou jogar um queijo mussarela por cima. Não tem como dar errado, né? E agora essa panela a gente vai levar ao forno pra gratinar. E olha como ficou isso aqui, gente. A receita de hoje foi top, né? Quanto carinho e amor envolvido. Eu espero que vocês tenham sentido tudo isso por aí. E se fizerem essa receita, me marquem nas redes sociais. Eu vou adorar conferir. Eu fico por aqui. Tchau e até a próxima receita!